Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? David Epstein Introdução Roger vs. Tiger Vamos começar com algumas histórias do mundo dos esportes. A primeira você provavelmente conhece. O pai do garoto sabia que ele era diferente. Aos seis meses de idade, o menino conseguia se equilibrar, dando a mão para o pai enquanto caminhava pela casa. Aos sete meses, o pai lhe deu um taco de golfe para brincar, e o menino o arrastava para todo lugar que ia, em seu pequeno andador circular. Aos dez meses, desceu do cadeirão, avançou até um taco de golfe que havia sido cortado do tamanho dele, e imitou o balanço que observava na garagem. Como o pai ainda não conseguia conversar com o filho, desenhava imagens para mostrar ao menino como posicionar as mãos no taco. É muito difícil explicar como dar uma tacada quando a criança é muito nova e ainda não fala. Contaria a ele mais tarde. Aos dois anos, uma idade em que os Centros para Controle e Prevenção de Doença listam marcos físicos do desenvolvimento como chutar uma bola e ficar na ponta dos pés, Ele apareceu na televisão em rede nacional, e usou um taco que chegava a seu ombro para dar uma pancada que deixou Bob Hope admirado. Naquele mesmo ano, entrou em seu primeiro torneio e venceu na categoria sub-10. Não havia tempo a perder. Aos três anos, o menino estava aprendendo a sair de uma armadilha de areia, e seu pai mapeava seu destino. Ele sabia que o filho tinha sido escolhido para isso, e que era seu dever guiá-lo. Pense nisso. Se você tivesse certeza sobre o caminho que devia seguir, talvez também começasse a preparar seu filho de três anos para lidar com a futura mídia inevitável e insaciável. Ele preparava o garoto, interpretando o repórter, ensinando-o a dar respostas breves, a nunca responder mais do que havia sido perguntado. Naquele ano, o menino marcou 48 pontos, 11 acima do par, por nove buracos em um campo na Califórnia. Quando o menino tinha quatro anos, o pai podia deixá-lo em um campo de golfe às nove da manhã e buscá-lo oito horas depois, às vezes com o dinheiro que havia ganhado de quem era tolo o suficiente para duvidar dele. Aos oito anos, o filho venceu o pai pela primeira vez. O pai não se importou, porque estava convencido de que seu filho tinha um talento singular e que poderia ajudá-lo. Ele também tinha se destacado como atleta e enfrentado enormes dificuldades. Jogara beisebol na faculdade, quando era o único jogador negro em toda a liga. Entendia as pessoas e também a disciplina. Tinha se formado em sociologia, servido no Vietnã como membro da elite dos boina verdes do exército, e mais tarde, ensinado guerra psicológica a futuros oficiais. Sabia que não tinha sido um bom pai para três garotos de um casamento anterior, mas agora podia ver que tinha recebido uma segunda chance de fazer a coisa certa com o número quatro. E tudo estava indo conforme o planejado. O menino já era famoso quando chegou a Stanford, e logo seu pai passou a falar sobre sua importância. O filho teria um impacto maior do que Nelson Mandela, do que Gandhi, do que Buda, ele insistia. Ele tem um fórum maior do que qualquer um deles. É a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Não há limite, porque ele tem a orientação. Não sei ainda exatamente que forma isso vai tomar, mas ele é o escolhido. Esta segunda história, você provavelmente também conhece. Pode não reconhecer no começo. A mãe era treinadora, mas nunca o treinou. O filho começou a chutar a bola para ela logo que aprendeu a andar. Quando era menino, jogava squash com os pais aos domingos. Ele se interessava por esqui, luta livre, natação e skate. Jogava basquete, handball, tênis, tênis de mesa, badminton, usando a cerca do vizinho, e futebol na escola. Mais tarde, diria que todos os esportes que praticou o ajudaram a desenvolver sua capacidade atlética e a coordenação motora. Descobriu que não importava muito qual era o esporte, desde que incluísse uma bola. Sempre ficava muito mais interessado se uma bola estivesse envolvida. Ele se lembraria. Era um garoto que adorava jogar. Seus pais não tinham aspirações esportivas especiais para ele. Não tínhamos um plano A nem plano B, diria mais tarde sua mãe. Ela e o pai do menino o encorajaram a experimentar vários esportes. Na verdade, isso foi essencial. O menino ficava insuportável, conta a mãe, se tivesse que ficar parado por muito tempo. Embora sua mãe desse aulas de tênis, ela decidiu não ensiná-lo. Ele teria me deixado brava, disse ela. Experimentava várias jogadas estranhas e nunca devolvia uma bola normalmente. Isso simplesmente não é divertido para as mães. Em vez de insistentes, uma jornalista da Sports Illustrated observaria que seus pais eram, no mínimo, displicentes. Perto de sua adolescência, o menino começou a gravitar mais para o tênis e, se brigavam com ele, era para parar de levar o tênis tão a sério. Quando disputava partidas, a mãe costumava se afastar para conversar com os amigos. O pai tinha apenas uma regra. Só não trapassei. Ele não trapasseava e começou a ficar bom de verdade. Quando chegou a adolescência, era bom o suficiente para justificar uma entrevista para o jornal local. A mãe ficou chocada ao ler que, quando perguntaram o que ele compraria com um hipotético primeiro lugar jogando tênis, o filho respondeu, uma Mercedes. Ficou aliviada quando o repórter a deixou ouvir a gravação da entrevista. Perceberam que tinha havido um erro. O garoto disse, Mercedes, em alemão suíço. Ele simplesmente queria mais CDs. O menino era competitivo, sem dúvida. Mas, quando seus instrutores de tênis decidiram transferi-lo para um grupo com jogadores mais velhos, pediu para voltar e ficar com os amigos. Afinal de contas, parte da diversão era ficar com eles, depois das aulas, para falar sobre música, luta livre ou futebol. Quando finalmente desistiu de outros esportes, sobretudo futebol, para se concentrar no tênis, outras crianças a muito vinham trabalhando com treinadores de força, psicólogos esportivos e nutricionistas. Mas isso não pareceu dificultar seu desenvolvimento em longo prazo. Aos trinta e poucos anos, época em que até mesmo tenistas lendários em geral já estão aposentados, ainda seria o primeiro colocado no mundo. Em 2006, Tiger Woods e Roger Federer se conheceram, quando ambos estavam no auge de suas carreiras. Tiger voou em seu jato particular para assistir a final do Aberto dos Estados Unidos. Isso deixou Federer especialmente nervoso. Mesmo assim, venceu pelo terceiro ano consecutivo. Woods se juntou a ele no vestiário para uma festa regada a champanhe. Eles se conectaram como só os dois poderiam. Nunca conversei com ninguém que tivesse tão familiarizado com a sensação de ser invencível. Descreveria Federer mais tarde. Eles logo se tornaram amigos, bem como focos de um debate sobre quem era o principal atleta do mundo. Ainda assim, Federer não deixou de notar o contraste. A história dele é completamente diferente da minha, disse a um biógrafo em 2006. Mesmo quando criança, seu objetivo era bater recordes e conquistar o maior número de torneios. Eu apenas sonhava em conhecer Boris Becker ou poder jogar alguma vez em Wimbledon. Parece bastante incomum que uma criança com pais displicentes, e que começou a jogar sem levar o esporte muito a sério, tenha se transformado em um homem que domina o tênis como ninguém. Ao contrário de Tiger, milhares de crianças, pelo menos, tiveram uma vantagem inicial sobre Roger. A incrível educação de Tiger aparece com destaque em uma série de livros bestsellers sobre o desenvolvimento da especialização, um dos quais foi um manual voltado para pais escrito por E.A.R., pai dele. O menino não estava apenas jogando golfe, estava envolvendo-se na prática deliberada, o único tipo que conta na agora onipresente regra das 10 mil horas de experiência. A regra representa a ideia de que o número de horas acumuladas de treinamento altamente especializado é o único fator no desenvolvimento de habilidades, seja qual for a área. A prática deliberada, de acordo com o estudo de 30 violinistas que gerou a regra, ocorre quando os aprendizes recebem instruções explícitas sobre o melhor método, são supervisionados individualmente por um instrutor, recebem feedback informativo imediato e conhecimento dos resultados de seu desempenho e executam repetidamente as mesmas tarefas ou similares. Uma grande quantidade de trabalho no desenvolvimento da especialização mostra que os atletas de elite passam mais tempo em práticas altamente técnicas e deliberadas a cada semana do que aqueles que alcançam níveis mais baixos. Tiger passou a simbolizar a ideia de que a quantidade de prática deliberada determina o sucesso e seu corolário que a prática deve começar o mais cedo possível. A pressão para se concentrar cedo, de forma estrita, se estende para bem além dos esportes. Muitas vezes aprendemos que, quanto mais competitivo e complicado o mundo fica, mais especializados devemos nos tornar, e mais cedo devemos começar para navegá-lo. Nossos ícones de sucesso mais conhecidos ganham projeção pela precocidade e pela vantagem inicial. Mozart nas teclas Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, em outro tipo de teclado A resposta, em todos os campos, a uma volumosa biblioteca de conhecimento humano e um mundo interconectado tem sido exaltar o foco cada vez mais preciso. Os oncologistas não se especializam mais em câncer, mas em câncer relacionado apenas a um órgão, e a tendência avança a cada um. O cirurgião e escritor Atul Gawang destacou que, quando os médicos fazem piadas sobre os cirurgiões especialistas em orelha esquerda, precisamos verificar se eles realmente não existem. No best-seller Salto, que trata das 10 mil horas, o jornalista britânico Matthew Seed sugeriu que o governo britânico não estava conseguindo acompanhar o caminho da firme especialização de Tiger Woods. A transferência de altos funcionários do governo, entre os departamentos, escreveu ele Não é menos absurda do que passar Tiger Woods do golfe para o beisebol, para o futebol americano e para o hóquei. Só que o enorme sucesso da Grã-Bretanha, nas recentes Olimpíadas, depois de décadas de desempenhos medianos, foi reforçado por programas criados especificamente para recrutar adultos que quisessem experimentar novos esportes e criar um canal para os que se desenvolvem tardiamente, os que assam devagar, como um dos funcionários do projeto descreveu para mim. Ao que parece, a ideia de um atleta, mesmo aquele que quer se tornar elite, seguir um caminho ao estilo de Roger e tentar esportes diferentes, não é tão absurda. Atletas de elite, no auge de suas habilidades, passam mais tempo em uma prática deliberada e concentrada do que seus colegas quase elite. No entanto, quando os cientistas examinam todo o caminho de desenvolvimento dos atletas, desde a infância, o quadro é mais desta maneira. As futuras elites costumam dedicar menos tempo, desde cedo, à prática deliberada da atividade, na qual acabarão se tornando especialistas. Em vez disso, passam pelo que os pesquisadores chamam de período de experimentação. Praticam vários esportes, em geral em um ambiente não estruturado ou levemente estruturado. Ganham uma gama ampla de proficiências físicas, que podem usar. Aprendem somente sobre suas próprias habilidades e inclinações. E apenas mais tarde se concentram e aumentam a prática técnica em uma área. O título de um estudo de atletas em esportes individuais proclamava Especialização tardia, como a chave para o sucesso Outro Chegar ao topo em esportes e equipe Comece mais tarde Intensifique e seja determinado Quando comecei a escrever sobre esses estudos Encontrei críticas ponderadas, mas também negação Talvez em algum outro esporte Os fãs costumavam dizer Mas isso não é verdade em nosso esporte A comunidade de futebol Esporte mais popular do mundo Era a que mais reagia Assim, como se fosse uma sugestão No final de 2014 Uma equipe de cientistas alemães Publicou um estudo mostrando que Os membros de sua equipe nacional Que tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo Eram tipicamente especialistas tardios Que jogaram futebol de forma amadora Até os 22 anos ou mais Passaram boa parte da infância e adolescência Jogando futebol amador E outros esportes Outro estudo sobre futebol Publicado dois anos depois Reuniu jogadores conforme a habilidade aos 11 anos E os acompanhou por dois anos Aqueles que praticavam outros esportes E jogavam futebol amador E não praticavam mais futebol organizado treinamento Melhoraram mais aos 13 anos Descobertas como essa Agora estão tendo eco Em uma enorme variedade de esportes De hóquei a vôlei A necessidade declarada de Hiperespecialização Constitui o núcleo de uma vasta máquina de marketing Bem sucedida e às vezes bem intencionada Nos esportes e em outros setores Na realidade O caminho de Roger para o estrelato esportivo É muito mais predominante do que o de Tiger Porém as histórias desses atletas são menos contadas Se é que chegam a ser Nos conhece alguns de seus nomes Mas provavelmente não as suas origens Comecei a escrever esta apresentação Logo após o Super Bowl de 2018 Em que um quarterback recrutado para o beisebol profissional Antes do futebol americano Tom Brad Enfrontou outro que jogava futebol americano Basquete e beisebol Praticava karatê e teve que escolher entre o basquete e o futebol americano universitário Nick Follis Mais tarde, naquele mesmo dia A atleta tcheca Ster Ledeca Tornou-se a primeira mulher a ganhar ouro em dois esportes diferentes Esqui e snowboard Nas mesmas olimpíadas de inverno Quando era mais nova Ledeca praticou vários esportes Ainda jogava vôlei de praia e praticava windsurf Concentrou-se na escola e nunca se apressou em ser A número um das categorias de competição adolescente O artigo da Washington Post No dia seguinte a seu segundo ouro proclamava Em uma área de especialização esportiva Ledeca defende manter a variedade Logo após a façanha de Ledeca O boxeador ucraniano Vazil Lamoschenko Bateu o recorde de menos lutas necessárias Para conquistar títulos mundiais Em três categorias diferentes de peso Lamoschenko Que deixou o boxe por quatro anos quando criança Para aprender dança tradicional ucraniana Refletiu Eu praticava muitos esportes quando era criança Ginástica, basquete, futebol, tênis E acho que em última análise Todos eles contribuíram para melhorar meu trabalho de pernas O prominente cientista esportivo Ross Tucker Resumiu a pesquisa no campo de forma simples Sabemos que a experimentação precoce é fundamental Assim como a diversidade Em 2014 incluí algumas das descobertas Sobre a especialização tardia em esportes No pós-fácil do meu primeiro livro A Genética do Esporte No ano seguinte recebi o convite de um público improvável Para falar sobre essa pesquisa Não atletas ou treinadores Mas militares veteranos Durante o preparo Examinei revistas científicas Para trabalhar com especialização E mudança de carreira fora do mundo esportivo Fiquei impressionado com o que encontrei Um estudo mostrou que Os especialistas precoces saltaram para a posição mais lucrativa após a faculdade Mas que os especialistas tardios compensaram a vantagem inicial dos outros Ao encontrar um trabalho que se encaixava melhor em suas habilidades e personalidades Encontrei uma série de estudos Que mostraram como os inventores tecnológicos aumentaram seu impacto criativo Acumulando experiência em diferentes domínios Em comparação com os colegas que se aprofundaram mais em um Eles realmente se beneficiaram com o fato de sacrificar um mínimo de profundidade De forma proativa pela amplitude A medida que suas carreiras progrediram Houve uma descoberta quase idêntica em um estudo sobre artistas Também comecei a perceber que Algumas das pessoas cujo trabalho eu admirava muito De Duke Ellington Que faltava às aulas de música para se concentrar em desenho e beisebol Quando era criança E Marianne Misakami Que sonhava em se tornar romancista E se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio mais famoso de matemática A medalha Felds Pareciam ter mais de Roger do que de Tiger Em suas histórias de desenvolvimento Eu me aprofundei mais E encontrei indivíduos notáveis Que foram bem sucedidos Não apesar de uma ampla gama de experiências e interesses Mas por causa disso Uma CEO que assumiu seu primeiro emprego Na mesma época em que seus colegas estavam Se preparando para se aposentar Um artista que percorreu cinco carreiras Antes de descobrir sua vocação e mudar o mundo E um inventor que aderiu a uma filosofia de anti-especialização própria E transformou uma pequena empresa fundada no século XIX Em um dos nomes mais importantes do mundo atual Eu só tinha dado início à pesquisa sobre especialização no mundo mais amplo do trabalho Então, em minha palestra para o pequeno grupo de militares veteranos Preferi falar apenas de esportes Mencionei as outras descobertas brevemente Mas a audiência se aproveitou disso Todos eram especialistas tardios Ou tinham mudado de carreira Quando vieram se apresentar depois da palestra Percebi que todos estavam pelo menos um pouco preocupados E alguns perto de sentir vergonha Foram reunidos pela Fundação Pat Tillman Que, no espírito do falecido jogador da NFL Que deixou uma carreira de futebol profissional Para se alistar no exército Oferece bolsas de estudo para veteranos Militares ativos E cônjuges de militares Que estão passando por mudanças de carreira Ou voltando para a escola Todos eram bolsistas Ex-paraquedistas E tradutores Que estavam virando professores Cientistas Engenheiros e empreendedores Estavam muito entusiasmados Mas navegavam em uma maré subterrânea de medo Seus perfis no LinkedIn Não apresentavam a progressão linear Em direção a uma carreira específica Que tinham ouvido Era o que os empregadores queriam Estavam ansiosos para começar a pós-graduação Ao lado de estudantes mais jovens Às vezes muito mais jovens Ou mudar de faixa mais tarde do que seus pares Tudo porque estiveram ocupados Acumulhando experiências incomparáveis de vida e liderança De alguma forma Uma vantagem única Tinha se transformado em suas cabeças Em uma desvantagem Alguns dias após falar com o grupo da Fundação Tilman Um ex-CEO da Marinha Que apareceu depois da palestra Me mandou um e-mail Estamos todos transitando de uma carreira para a outra Muitos de nós nos reunimos depois que você saiu e discutimos Como ficamos aliviados Ao ouvir suas palavras Fiquei um pouco confuso Ao descobrir que um ex-SAL da Marinha Formado em História e Geofísica Que queria estudar pós-graduação em Administração de Empresas E Administração Pública De Dert Mulf e Harvard Precisava de mim para reafirmar suas escolhas de vida Mas, como os outros na sala Tinha ouvido Implista e explicitamente que Mudar de direção era perigoso A palestra foi recebida Com tanto entusiasmo Que a Fundação me convidou Para fazer um discurso Na Conferência Anual de 2016 E depois para reuniões De pequenos grupos Em diferentes cidades Antes de cada ocasião Li mais estudos Conversei com mais pesquisadores E descobri mais evidências De que leva tempo E, muitas vezes É preciso desistir de uma vantagem inicial Desenvolver um alcance pessoal e profissional Mas vale a pena Comecei a trabalhar mostrando que Especialistas altamente credenciados Podem ter a mente tão estreita Que, na verdade Ficam piores Quanto mais experiência possuem Mesmo quando mais confiantes Uma combinação perigosa E fiquei chocado Quando os psicólogos cognitivos Com quem conversei Me levaram a um enorme E, muitas vezes, ignorado trabalho Demonstrando que A aprendizagem em si Para acumular conhecimento duradouro Deve ser realizada lentamente Mesmo quando isso significa Ter um fraco desempenho Em testes de progresso Imediato Ou seja O aprendizado mais eficaz Parece ineficiente Parece que estamos Ficando para trás Começar algo novo Na meia-idade Pode parecer assim também Mark Zuckerberg Disse a famosa frase De que os jovens São mais inteligentes E, no entanto Um empreendedor de tecnologia Com 50 anos de idade Tem quase o dobro de chances De começar uma empresa Bem sucedida Do que um de 30 E o de 30 anos Tem mais chance Do que um de 20 anos Pesquisadores Pesquisadores da Northwestern Do MIT E do escritório Do Censo dos Estados Unidos Estudaram novas empresas De tecnologia E mostraram que Entre as startups Em rápido crescimento A idade média Dos empreendedores Era de 45 anos Quando a empresa Foi iniciada Zuckerberg Tinha 22 anos Quando disse isso Era do seu interesse Transmitir essa mensagem Assim como era o interesse Das pessoas Que comandam As ligas esportivas Jovens Afirmar que A dedicação No ano inteiro A uma atividade É necessária Para o sucesso Não importando As evidências Em contrário Mas o impulso De se especializar Vai além disso Ele infecta Não apenas indivíduos Mas sistemas inteiros Já que cada grupo Especializado Viu uma parte Cada vez menor De um grande Quebra-cabeça Uma revelação Depois da crise Financeira global De 2008 Foi o grau De segregação Nos grandes bancos Legiões de grupos Especializados Que otimizavam O risco De suas próprias Minúsculas partes No quadro geral Criaram Um todo Catastrófico Para piorar As coisas As respostas A crise Atraíram Um grau Estonteante De Perversidade Induzida Pela especialização Um programa Um programa federal Lançado em 2009 Incentivava os bancos A reduzirem os pagamentos Mensais De hipotecas Para os proprietários Que estavam com dificuldades Mas que ainda conseguiam fazer Pagamentos parciais Uma boa ideia Porém Foi assim Que funcionou Na prática Um braço Do banco Especializado Em empréstimos Hipotecários Permitiu Que o proprietário Pagasse menos Outro braço Do mesmo banco Especializado Em execuções Hipotecárias Notava Que o dono Da casa De repente Estava pagando menos Declarava A inadimplência E tomava a casa Ninguém imaginou Esse tipo de divisão Dentro dos bancos Comentou Um conselheiro Do governo Mais tarde A super especialização Pode levar A tragédia coletiva Mesmo quando Cada indivíduo Toma separadamente O curso de ação Mais razoável Profissionais de saúde Altamente especializados Desenvolveram Suas próprias Versões do problema Se você Só tem um martelo Tudo parece prego Os cardiologistas Intervencionistas Se acostumaram Tanto A tratar A dor Toráxica Com Estentes Tubos de metal Que Afastam Os vasos Sanguíneos Que os usam De forma Automática Mesmo Nos casos Em que Uma grande Quantidade De pesquisas Provou que são Inadequados Ou perigosos Um estudo Recentemente Descobriu que Pacientes cardíacos Tinham menos Probabilidade de morrer Se fossem internados Durante uma reunião Nacional De cardiologia Quando Milhares de médicos Dessa Especialidade Estavam Ausentes Os pesquisadores Sugeriram Que poderia ser Porque Era menos Provável Que os tratamentos Comuns De efeito Duvidoso Fossem Realizados Um cientista De renome Internacional Que você Conhecerá Ao final Deste livro Me disse Que a crescente Especialização Criou um Sistema De trincheiras Paralelas Na busca Pela inovação Todo mundo Está cavando Mais fundo Em sua Própria Trincheira E raramente Se levanta Para olhar A trincheira Ao lado Mesmo que A solução Para o problema Esteja lá O cientista Está tentando Desespecializar A formação De futuros Pesquisadores Espera Que isso Se espalhe Para o treinamento Em todos os campos Ele lucrou Imensamente Com o cultivo Da amplitude Em sua própria vida Até mesmo Quando foi Obrigado A se especializar E agora Está ampliando Sua esfera Novamente Projetando Um programa De treinamento Em uma tentativa De dar Aos outros A chance De Se desviar Do caminho De Tiger Essa pode ser A coisa mais importante Que já fiz na vida Ele me disse Espero que este livro Ajude a você A entender porquê Quando os bolsistas Da Tillman Falaram em estar Tomados Tomados Pela incerteza E preocupados Em estar cometendo Um erro Entendi melhor Do que Demonstrei Eu estava trabalhando Em um navio De pesquisa científica No oceano pacífico Depois da faculdade Quando decidi Com certeza Que queria ser Escritor Não cientista Nunca esperei Que meu caminho Na ciência Para a escrita Passasse pelo trabalho Como repórter Policial À noite Em um tabloide De Nova York Nem que me tornasse Logo em seguida Redator sênior Da Sports Illustrated Um trabalho Que Para minha surpresa Eu deixaria Pouco tempo depois Comecei a me preocupar Com a possibilidade De ser um vagabundo Com fobia de compromissos Com o trabalho E que devia ter Entendido errado Todo esse negócio De carreira Aprender Sobre as vantagens Da amplitude E da especialização Tardia Mudou a maneira Como me vejo E como vejo o mundo A pesquisa Pertence A todas as fases Da vida Desde o desenvolvimento Das crianças Em matemática Música E esportes Há estudantes Recém saídos Da faculdade Tentando Encontrar seu caminho Há profissionais Na metade De suas carreiras Que precisam De uma mudança E pretendem Se aposentar Procurando Uma nova vocação Após Deixar a anterior O desafio Que todos Enfrentamos É Como manter Os benefícios Da amplitude Da experiência Diversificada Do pensamento Interdisciplinar E da concentração Tardia Em um mundo Que cada vez mais Incentiva E até exige A hiper Especialização Embora seja Sem dúvida Verdade São de forma ampla E adotam Diversas experiências E perspectivas Enquanto progridem Pessoas com amplitude Muitos